E aí gente, tudo bem? Eu sou o Greg e o que tem pra hoje é um hambúrguer de falafel com uma maionese de tahine que fica, ó, sensacional. É uma receita que transforma qualquer casa em um lar. E fica comigo que eu ainda vou te mostrar um teste chocante com o liquidificador que eu vou usar pra fazer essas duas receitas. Vamos começar a receita pelo hambúrguer de falafel. Falafel é uma receita super tradicional da culinária árabe, mas dessa vez a gente vai inovar e fazer um hambúrguer, né? Vou começar colocando o grão de bico dentro do liquidificador e vou bater até transformar tudo isso numa pasta. O grão de bico que eu tenho aqui, ele já tá pré-cozido. Eu recomendo pra vocês fazerem o processo de cozimento do grão de bico em casa. porque pela experiência que eu tive no pré-pronto, ele fica muito mole e não ajuda tanto na hora de formatar os hambúrgueres. O que tem aqui foi feito na panela de pressão, não precisou ficar de molho, ficou 20 minutos na panela de pressão e a medida de água foi mais ou menos dois dedos acima do nível do grão de bico que ficou dentro da panela. 20 minutinhos, tá pronto e aí a gente pode usar. Eu vou parar por aqui porque eu já vou adicionar mais alguns ingredientes, mas antes eu quero falar pra vocês que esse liquidificador série 5000 da Philips Valita bate tudo sem deixar nenhum pedacinho. Ele vai deixar a mistura uniforme e o que a gente procura é realmente uma massa homogênea para os nossos hambúrgueres de falafel. Então vamos lá! Eu vou começar colocando dois dentes de alho e meia cebola. Pode colocar inteiro, não tem problema. Vou pegar uma cebola. E vou colocar salsinha e coentro para trazer um frescor. Cominho e pimenta síria, que são clássicos do falafel. Uma pitada de sal. Noz moscada. E pimenta do reino preto. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite de oliva para bater. Só fica de olho nas medidas para não passar do ponto. Pronto! Terminei de bater, cheguei na textura que eu queria. Está super homogêneo e vou reservar numa tigela. E deixa eu te falar outra coisa que eu curto muito desse liquidificador. É que as lâminas são removíveis e isso facilita muito na hora da limpeza da jarra. E eu vou fazer isso agora porque logo logo eu vou usar de novo. Viu só? É fácil de limpar porque dá para tirar as lâminas e essa alça lateral. E vocês sabiam que essa jarra é inquebrável, não mancha e não pega cheiro? Além disso, ela é feita de Triton, que é o mesmo material das janelas de avião. Vamos testar para ver se não quebra mesmo. Estou chocado! Não! Quebrou, está inteirinha, inteirinha. É muito resistente. Vou fazer o último teste, que é cheirar para ver se não ficou com cheiro mesmo. Gente, não ficou. Mas assim ó, deu de brincadeira agora, deu de teste. Porque isso aqui passou nos testes que eu fiz e vamos para a nossa receita. Eu estou com todos os ingredientes que eu preciso para continuar a receita. Agora é a parte de empanar. Eu vou primeiro passar na farinha de trigo. Então vou colocar aqui nesse pratinho. Depois eu vou passar no ovo. Então, vou bater esse ovo. Para misturar bem a clara com a gema. E por último, eu vou passar na farinha de rosca. Então vamos lá! Eu vou pegar uma quantidade que vai ser adequada para o tamanho do pão que eu vou usar. O pão que eu vou usar tem mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. Tudo bem se o teu hambúrguer ficar um pouquinho mais alto. Vai dar certo a receita. E vocês estão vendo a consistência aqui da minha massa, né? Ela está bem consistente. Eu consigo formatar direitinho. O hambúrguer não se desmancha na hora que eu for apertar ou segurar. Isso aqui é super importante. Se o teu não tiver nessa textura, pode colocar um pouquinho de farinha de trigo na massa. Ou primeiro, deixa um tempo na geladeira, né? Moldar o hambúrguer gelado ajuda a manter ele consistente. Se não funcionar, daí sim coloca a farinha de trigo, tá? Então, ó. Hambúrguer redondinho, do tamanho da palma da minha mão. Outra dica. Se tu fizer bastante massa, nessa etapa da receita, tu pode congelar os hambúrgueres. Aí a minha dica é o seguinte. Formata ele em cima do plástico filme, porque daí depois é só enrolar e fica prontinho para levar para o freezer. Depois é só descongelar, colocar no air fryer e está prontinho. Então, farinha. Ovo. E farinha de rosca. E tá pronto. Levo para o air fryer. 10 minutos a 200 graus. Enquanto o hambúrguer está sendo feito lá no air fryer, a gente vai fazer a nossa maionese de tahini. E para fazer é super simples. A gente vai precisar de iogurte natural integral, e a gente vai fazer no liquidificador. Então, eu vou adicionar aqui. Vou colocar uma pitada de sal. Pimenta do reino preta. Tahini, que é uma pasta de gergelim que combina muito com o nosso hambúrguer. Vou colocar também um dente de alho. Suco de meio limão. Vou tampar o liquidificador, bater e, aos poucos, vou adicionando o óleo, até se integrar bem e formar aquela textura de maionese que a gente gosta. E tá pronto. Agora eu vou reservar e fazer a vinagrete que vai acompanhar esse hambúrguer. Para fazer a vinagrete, a gente vai precisar de tomate picado. Cebola roxa. Salsinha picada. Pimenta do reino preto. E aquele meio limão que sobrou da maionese, a gente vai colocar aqui. Lembrei de uma coisa, coloca um pouquinho de azeite de oliva também. E aí tá pronto para misturar. Hora de montar o nosso hambúrguer. Vou começar pelo pão. Ele tá aqui, eu já dei uma tostadinha nele na frigideira com manteiga, para ficar com esse aspecto maravilhoso. A primeira coisa que eu vou colocar é o nosso hambúrguer. Depois, a maionese de tahini. Em seguida, o vinagrete. E para finalizar, umas colinhas verdes. E tá pronto. A parte que a gente gosta só um pouquinho, né? Só um pouquinho de experimentar a receita finalizada. Gente, incrível como o hambúrguer ficou crocante. A acidez do vinagrete, o sabor da maionese de tahini, todos se combinaram para trazer uma experiência maravilhosa na boca. Eu amei ter feito essa receita. Marca aqui quem vai fazer esse hambúrguer de falafel para ti. E eu fico por aqui. Até a próxima. E aí